Tamo junto, grande abraço pra você que se liga no canal DNA Palestra. E aí, torcedor do Verdão, como que tá o coração? Que quarta-feira, hein? Que eliminatória. Copa do Brasil 2024, chega na sua fase de oitavas de finais. Confronto incrível entre Flamengo e Palmeiras. O jogo de ida no Maracanã daqui a pouquinho, às 20h. Bom, se trata de dois oponentes fortíssimos, né? Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras vêm ganhando muitos títulos. Dois elencos extremamente vitoriosos e que vão medir forças aí nas oitavas de finais da Copa do Brasil 2024. É verdade que o Flamengo vem num momento melhor. O Flamengo tá embalado, três vitórias consecutivas e isso vale a liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vive um momento de estabilidade, como diz o Abel Ferreira, o Palmeiras vive um mau momento. E claro que precisa dar uma resposta mais do que urgente nessa eliminatória começando no confronto de hoje. O Palmeiras tem um retrospecto ruim no Maracanã. Foi campeão da América diante do Santos lá em 2020, mas desde 2017 que não ganha um confronto contra time carioca lá dentro. E uma oportunidade incrível num momento extremamente importante pra que isso aconteça. Flamengo, força máxima. Só tinha dúvida em relação ao De La Cruz, mas claro, estava sentindo algumas dores, mas vai pro jogo, tá escalado. A única baixa do Flamengo é o Carlinhos, que é o terceiro atacante, podemos dizer assim, que já jogou essa competição pelo Nova Iguaçu. Já o Palmeiras, além do mau momento, além da estabilidade, tem problemas no seu elenco. Murilo tá fora, acompanhando o nascimento do filho, também tinha uma lesão no tornozelo. O Estevam, que é um dos principais destaques do Palmeiras, também tá fora, se lesionou novamente no tornozelo. O Piqueires, que fez uma cirurgia no joelho, também desfalca o Palmeiras. E o Bruno Rodrigues, que já tá fora há muito tempo, esse só joga o ano que vem. E se tratando de Copa do Brasil, o Maurício também é um desfalque, porque já jogou essa competição pelo Internacional. Falando da escalação, o Flamengo vem com Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz, Gerson Arrascaeta, Everton Cebolinha e Pedro. O Tite tem praticamente esse time definido, claro que ainda não é a escalação oficial, mas provável o Flamengo pra esse confronto diante do Palmeiras. Esse time aí será escolhido pelo Tite, a confirmação vem ali mais ou menos pelas 19h. Se tratando de Palmeiras, é uma interrogação, ninguém sabe qual será a escalação do Palmeiras pelo próprio Abel Ferreira, que gosta de mudar bastante e por muitos desfalques, sem dúvida nenhuma. A provável escalação do Palmeiras é o Everton, Rocha, Gomes, Vitor Reis e o Vanderlan. No meio de campo, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu, Felipe Anderson e Flaco Lopes. Lembrando mais uma vez que essa é uma prévia, a escalação oficial, mais ou menos 19h, estará disponível pra vocês aí. Claro, o canal DNA Palestra trará todas as informações pra todo mundo, beleza? Ó, arbitragem fica por conta do Praulio da Silva Machado, árbitro de Santa Catarina. Eu particularmente não gosto muito desse árbitro, um pouco confuso. E claro, né, arbitragem sempre um lance polêmico, tanto pra Flamengo quanto pra Palmeiras. Bom, é isso, galera. Peço pra que você se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, ative as notificações, deixa nos comentários quem que você acha que ganha a partida. Claro que é um confronto extremamente difícil, Flamengo e Palmeiras não deram tanta sorte assim no sorteio da Copa do Brasil, mas o torcedor apaixonado, torcedor que gosta de futebol, claro que vai acompanhar esse confronto, duas equipes com muita qualidade, e claro que o detalhe vai definir, e todos nós palmeirenses esperamos que o Palmeiras esteja num dia inspirado, num dia bom, pra trazer um bom resultado, pra definir no Allianz Parque na próxima semana, beleza? Grande abraço, tamo junto, ótimo jogo, tenham a palestra.